Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera o vídeo de hoje tem muita novidade pra falar com vocês E eu vou tá deixando a gameplay de fundo, vou tá alterando um pouco o jeito que eu tô mostrando a imagem Tô fazendo algumas mudanças aqui no canal e acho que vocês vão gostar Então a primeira novidade que eu tenho pra comentar aqui com vocês é a nova loja misteriosa 4.0 Que já chegou no Free Fire Aparentemente a Garena resolveu mudar um pouco a loja misteriosa, né? Em vez de fazer aquela loja normal, ela trouxe esse supermercado Aparentemente ele vai substituir a loja misteriosa, mas isso não é nada a confirmar É uma suposição que temos aí, mas tá bem interessante porque já chegou pra todo mundo E todo mundo vai conseguir 75% em 3 itens Então como é que tá funcionando? Você seleciona um item, ele vai ficar com 50% de desconto Você seleciona o segundo, os dois vão ficar com 60 E você seleciona o terceiro, os três vão ficar com 75 Então tá valendo bem a pena porque aí todo mundo consegue 75% E os itens estão ficando bem baratos Então aproveite aí se você tiver diamantes pra tá comprando Outra novidade aí são as camisetas da Mestre e da Uro Da próxima temporada, temporada 10, a gente tá na temporada 9 Essa é a camisa da Mestre no caso E a camisa da Uro é praticamente igual Porém ela tem aí a coloração dourada Eu não curti muito as camisas, eu quero que você comente e diga aí o que você achou Eu achei elas meio, mais ou menos assim, bem mais ou menos A camiseta que eu mais gostei que eu vi da Mestre foi aquela última ali Não aquela, sem ser da temporada 9 ou da temporada 8 Eu curti bastante E essa agora da temporada não curti muito Mas ainda tá melhor que da temporada 10 Então comente aí o que você achou Se você achou legal, se você não curtiu Eu achei que ela ficou bem mais ou menos Então não esquece de comentar aí pra eu tá vendo o feedback de vocês Então bora pra próxima novidade Também chegou aí uma nova abazinha mídia Que vai tá chegando logo logo, já chegou em outros servidores Que nessa aba mídia você vai tá podendo ter uma... Como se fosse uma mídia mesmo, uma rede social entre aspas aí no Free Fire Pra tá conversando e compartilhando com outros jogadores Então é uma informação bem interessante Ela vai tá chegando logo logo aí também Então é uma boa adição ao jogo Outra novidade que também já vai tá chegando logo logo Que é bem interessante É a questão do... Do evento Dia das Mães O evento Dia das Mães vai tá começando logo logo Provavelmente já nesse final de semana E nele vai ser adicionada essa caixa aí Essa caixa ela vai tá dando alguns prêmios interessantes Como essa skin da Anjinha O emote das rosas Que foi dado por recarga um tempo atrás A mochila do coração, se não me engano Que também foi dado por recarga E a prancha dos anjos Então é bem interessante A caixa você vai tá podendo comprar por 10 diamantes Mas você também vai tá tentando... Vai tá podendo tentar pegar Com o evento, né Que vai ter uns tokens Que você vai tá podendo trocar por essas caixas Então sim Você vai tá podendo adquirir algumas de graça E tá tentando pegar todos esses itens raros E eu quero muito pegar esse emote Que eu não tenho ele ainda Comenta aí o que você achou Do evento do Dia das Mães Eu achei que ficou interessante Os pranches ficaram muito bons E como a gente vai tá podendo trocar gratuitamente É uma boa adição ao jogo Tudo que é gratuito aí Agrada bastante aos jogadores E agora em relação a um outro evento Sem ser o Dia das Mães É a questão da caveira Que apareceu aí Se não me engano ela apareceu no lobby Essa caveirinha aí Ela tá relacionada também A um novo evento Que poderá tá chegando logo logo aí no Free Fire Então a gente tá ansioso aí Aparentemente é um evento bem relacionado Ao próximo passe Que eu já vazei Se você não viu Passa aí no canal e dá uma olhada Essa caveira Ela é meio Misteriosa Mas ela Tenho quase 100% de certeza Que ela vai tá chegando Em um novo evento E o passe também Tem muita relação Quem viu aí o item de pré-venda Pode analisar Que tá bem parecida Praticamente a mesma coisa O item de pré-venda Com esse token de caveira Outra novidade também É É um vídeo que vazou Sobre um novo Sorte Royale Um Sorte Royale alternativo Então tá aparecendo aí pra vocês Esse novo Sorte Royale E ele fica em uma aba separada Do Diamante Royale Do Ouro Royale Do Arma Royale Da Incubadora E nele tem vários itens De personagens Além do personagem em si Você tá conseguindo ele permanente Tem também vários fragmentos De personagem E também tem as skins Como a nova skin da Laura Que você pode comprar Por 1499 diamantes E aí nessa roleta Você vai tá podendo ter chance De ganhar E aparentemente Vai ser uma roleta Bem mais barata Que as outras Então isso aí tá bem interessante A roleta pelo que tá pra ver Tá custando 25 diamantes Um giro E 10 giros 250 Você pode tá conseguindo aí Vários personagens Cartão de personagem Isso aí é bem interessante Galera Essa foi a novidade de hoje Se você gostou aí Das novidades E do estilo de vídeo Que eu fiz Deixe seu like Compartilha pros amigos E é nóis Valeu Valeu